Uma ótima tarde para todos vocês nessa véspera de Natal. Está começando mais uma edição do Tarobá Esporte. Como sempre, valorizando o nosso esporte local. Hoje temos a satisfação de receber aqui no estúdio do Tarobá Esporte a Jane Borim, que é coordenadora e técnica da equipe londrinense de Hockey na Gama. Primeiramente, boa tarde Jane, satisfação em te receber aqui. E a gente está trazendo por quê? Porque a semana começou maravilhosa para vocês. Explica o porquê. Boa tarde, Júlio. É um prazer imenso estar aqui no seu programa mais uma vez. E estamos aqui, feliz, pela conquista, na verdade, um vice-campeonato brasileiro. De uma equipe que começou esse ano, apenas com sete meses de trabalho, e conquistando um título importante. Um vice-campeonato é um título importante para uma equipe nova, uma equipe que apareceu agora no cenário. Então, eu estou muito feliz com esse resultado, pelo objetivo alcançado. Logicamente que como treinadora, na verdade, eu gostaria muito do título, né? Já que esteve tão perto, porque nós perdemos a final por 1 a 0, de uma equipe muito experiente, de uma equipe de um excelente nível técnico e tático. Mas, penso que por sete meses de trabalho, o objetivo foi alcançado com esse vice-campeonato. Bacana, Júlio. A gente veio até o treinamento das meninas ali. E eu gostaria que você explicasse até por que essa modalidade é tão importante. Ela está dentro do quadro olímpico hoje? Na verdade, juntamente com o professor Cosme, que é fisiologista da seleção brasileira, nós começamos esse trabalho justamente por ser uma modalidade olímpica e vislumbramos também a condição de ter uma condição melhor para nossas atletas, justamente por ser uma modalidade olímpica. Então, o objetivo era tentar classificar essa equipe entre os três, para que a gente pudesse ter um apoio da Bolsa Atleta, para que a gente pudesse dar essa condição melhor para nossos atletas. Então, o primeiro objetivo era esse. Elas abraçaram a causa, né? Juntamente tiveram, junto com a comissão técnica, um comprometimento muito grande nos treinamentos, com o objetivo de chegar à disputa desse campeonato. E, então, nós tivemos muita felicidade de conseguir esse vice-campeonato. Alcançaram o objetivo inicial, né, Jânia? No início, né? É lógico, como de boa, frisar de novo. Eu, como treinadora... Queria o título, mas... Com certeza, né? Eu acho que a partir do momento que você perde esse objetivo, então, realmente, está na hora de parar, né? Então, está longe disso ainda, porque... A competição, ela exige isso no alto rendimento. Exatamente, exige isso. Todo mundo em busca do título. Com certeza. Jânia, fica com a gente, que daqui a pouco a gente volta a bater um papo contigo.